Música 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 Oi Boa tarde Você ainda está vestindo hoje dia a tarde Ou a noite, ou amanhã Ou madrugada pra você infeliz Que trabalha a noite Hoje a gente vai falar sobre o tema que está com É confundida a cabeça da nossa criança. Meioza, então é difícil de aprender a gravar. Nem eu sei o que que é isso. Poucas pessoas sabem o que é e a escola nem tem que se ensinar. Então, vamos lá para o recorde rápido que ela vai tentar explicar para a gente o que que é meioza. Vai lá, minha filha! Se senta, não tem caminho que é meioza. De comer? Alguma marca de roupa? Você sabe o que é meioza? Meioza? É meioza. Eu não sei o que é meioza. Eu não sei o que é meioza! Você sabe o que é meioza? Bem, meioza é só um processo de visão celular, onde a célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. Esse processo forma a cameta e a escola. Você sabe o que é meioza? Meioza? É meioza. Meioza é. Não. 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 Eu não entendi o que ele falou. 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 Bala, sapopa! Bala, sapopa, é diferente das balas normais, porque ela vem com antes das gredas. Não tenha mais problemas com balas. Use... Bala, sapopa! Bala, sapopa! Oferecimento Empresa do Gido. Tô com fome, produção, e aí? Não, 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 não. Ah, é... Ah, como nós é no vlog anterior, né? Poucos infelizes sabem o que é meiose. Vamos lá agora com a professora Jaqueline. Tá, mas... É essa meiose? Ninguém entende. E agora vai que você vai. Professora, afinal, o que é meiose? Bom, meiose é um processo de divisão celular. Na meiose, duas células se dividem ao mesmo tempo. Neste processo, no qual células diploides com dois lotes de cromossomos dão origem a quatro células diploides, haploides, desculpa, com apenas um lote de cromossomos. Essa forma de divisão possibilita a formação de gametas, células sexuais. Nas células humanas, diploides possuem 46 cromossomos. Através da meiose, elas passam a ter 23 cromossomos. No processo de fecundação humana, ocorre a união de dois gametas dos pais, resultando um ovo com 46 cromossomos. A reprodução sexuada permite a mistura de dois genes de dois indivíduos da mesma espécie para produzir descendentes que se dividem em várias características dos pais. A meiose ocorre em duas etapas, que, por sua vez, se subdividem em prófase, prometafase, metáfase, amáfase e tenaznase. A meiose tem início com uma célula diploide. Na primeira fase da primeira divisão, a prófase 1, os cromossomos começam a se condensar ao mesmo tempo em que os centríolos, nas células em que existem, deslocam-se em direção a polos opostos da célula, formando o fuso acromático. Os cromossomos encontram-se emparelhados com o seu homólogo, existindo zonas de contato, os quiasmas. Através de um processo denominado crossing-over, os cromossomos homólogos tocam-se em determinados pontos, existindo, então, troca de material genético. Este fenômeno contribui para a diversidade genética entre a espécie. No final da prófase 1, a membrana nuclear começa a se fragmentar e o nucleolo a desaparecer, estando o fuso acromático completamente formado. A segunda etapa da primeira divisão é a metafase 1. Neste momento, os cromossomos homólogos dispõem-se alinhados de forma aleatória na zona equatorial da célula, formando a placa equatorial. A etapa seguinte é a anafase 1, na qual se dá a disjunção dos cromossomos homólogos. Existe uma importante diferença nesta fase em relação à mitose. Na anafase da mitose, dá-se a disjunção das cromátides. Aqui dá-se a disjunção dos cromossomos homólogos, o que é completamente diferente. A citocinese inicia a divisão do citoplasma. Em seguida, tem início a telofase 1, com os cromossomos aglomerados nos polos, em torno dos quais começa a se formar a membrana nuclear e o nucleolo. O fuso acromático degenera-se por completo e os cromossomos começam a se tornar mais finos e compridos. As células resultantes da primeira divisão celular possuem um único conjunto de cromossomos, sendo por isto haploides. Em seguida, as células entram na interfase, onde desta vez não existe replicação do DNA, embora algumas células possam iniciar de imediato a segunda divisão. A segunda divisão meiótica é semelhante à primeira, com uma importante exceção. Na anafase 2, tem lugar a separação das cromátides, ao invés da separação de cromossomos existentes na primeira divisão. A seguir, a segunda divisão continua normalmente como a primeira. A meiose é iniciada com uma célula diploide e finalizada como quatro células haploides. Música Mesmo com a explicação da professora, ninguém entendeu. Foi nada, gente! Vergonha! Um grupo de alunos do ETEX, o Capopeio, o ETEX, excelente, gravaram uma paródia para entender melhor o que é a melhor. Vamos ver, gente! E agora com a paródia dos alunos do ETEX, o Capopeio. Música A divisão, a célula, com o motor e a cabeça, é a melhor e a melhor. Música A divisão, a divisão, que processo é esse? Música Na reprodução, na educação, na divisão que nós somos, as informações se dividem. Música 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 E aí, o que é isso? O que foi? Mesmo com a explicação da professora, ninguém entendeu. Foi nada, gente. Vergônia! Pra explicar melhor do que essa praga, alguns alunos aí da E-Tec, sabe o mesmo, é tecinha lá. A unha escolinha pega ele. Meu, olha, pai! Eu não posso falar! Um grupo de alunos aí da E-Tec, tá a pôr-pimpô, tem uh de lens. T-ec, tá a pôr-pimpô, tem uh de lens. T-ec, tá a pôr-pimpô, tem uh de lens. Cada zona affected. Não, mas já era eu! Mas tá onde aí? A qual é? Eu não entendi o que ele falou, eu não entendi o que ele falou. Olha gente, agora eu venho com um assunto muito importante, olha, você é um amante de balas como eu, quem nunca comeu uma balinha nas Aras Vales? É, quem nunca se engasgou com uma balinha também? É, gente, se você não está cansado de usar isso como eu, chegou a hora de experimentar os mais novos produtos. Bala sapopa! Bala sapopa! É diferente das balas normais, porque ela vem com um anti-gasgator, não tenha mais problema com bala, use bala sapopa! Olá! E aí E aí E aí